Calma, calma, calma. Antes de você sair falando que é fake news, clickbait, o Fábio Cordella deu uma exclusiva para o canal curtir, comentando a situação de Wesley e Snyder no Vasco em 2021. Então vou colocar para vocês agora a fala do próprio Fábio Cordella e depois da vinheta a gente explica um pouco mais essa história. Com vocês, Fábio Cordella, e depois a vinheta do canal. Olá, Dieguinho. Como estás? Acabou de chegar em Bélgica. Obrigado a Deus estamos viajando outra vez. Ayer estive com Snyder, como todo mundo viu em minha live. Me perguntou muito sobre Vasco e tudo. E claramente me disse que se o Fábio é o diretor do Vasco, ele não para brincada, como se diz em Brasília, mas de verdade. já começa desde o lunes próximo, um plano de treinamento para tomar forma física, porque ele tem 35 anos e ele tem vontade de voltar a jogar futebol. Então, com o Fábio tudo é possível. Um abraço. Tchau, Dieguinho. O amor da letra é o seu, da letra é o seu, da letra é o seu, da letra. Sejam bem-vindos ao canal Futebolaz, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, está entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, clube de regatas Vasco da Gão. Você que está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram também, estamos fazendo um trabalho maravilhoso. E olha, temos mais um duelo futebolaço. Dois grandiosos camisa 10 de peso. Os dois últimos grandes camisa 10 estão lá no nosso Instagram. Eu fiz um duelo futebolaço. Quero ouvir a sua opinião. Lembrando que, em breve, nossos vídeos irão para o IGTV também. Você poderá ver o giro de notícias lá pelo Instagram. Tem muitas novidades no Instagram que não vêm aqui para o canal. Então, acompanhe a gente lá. Bom, aproveitando o ensejo aí, camisa 10, vamos falar de Wesley Snyder. Sim, um dos maiores holandeses da história. Jogador que fez aquele gol de cabeça que eliminou o Brasil na Copa de 2010. Jogou no Ajax, jogou no Real Madrid, Inter de Milão. Foi tido como um dos melhores jogadores do mundo ali na época de 2010, 2011. Realmente, o Wesley Snyder foi um monstruoso jogador. E, bom, coloquei na abertura agora o Fábio Cordella comentando a situação e o Snyder deu uma entrevista para o Gianluca Di Marzio, um dos maiores jornalistas italianos. E ele fez uma matéria ali com o próprio Snyder e o Snyder relatou algumas situações. Antes de eu ler para vocês a matéria, eu vou dar mais alguns dados. O Snyder se aposentou em agosto do ano passado. Tem pouco menos de um ano. E terça-feira agora, dia 9 de junho, ele faz 36 anos de idade. Completando 37 anos de junho do ano que vem, caso o Levinciano ganhe as eleições. Segundo o Fábio Cordella, é um desejo de trazer o Snyder para jogar no Vasco. Bom, vocês vão ver o jogador confirmando e qual é a questão. O Fábio Cordella é um empresário italiano famosíssimo na Itália. Sua família mexe com vinícolas há mais de 100 anos. E o Cordella tem sua linha de vinhos ali, o Vinho das Estrelas. Já fez vinhos do Ronaldinho Gaúcho, do próprio Snyder, Vinho do Buffon, Roberto Carlos e outras grandes estrelas. Ele é amigo do Snyder há muito tempo. E isso começou numa live. Se for dar uma olhada no Instagram do Fábio Cordella, tem duas lives ali com o Snyder. Salvas ali no feed de notícias dele. Você pode dar uma acompanhada na live na íntegra. Então vamos agora, já vira a palavra do Fábio Cordella. Eu vou ler para vocês agora a matéria do Gianluca de Marazil. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira a entrevista completa. Ele fala do Guti na época do Real Madrid. Ele fala também que se ele se dedicasse um pouco mais, ele poderia ter sido um Ronaldo fenômeno. E ele poderia ter sido também o Lionel Messi. Elogia muito o Cristiano Ronaldo. E elogia demais também o Messi. Porque eles se dedicam de uma maneira absurda. Ele diz dentro da entrevista que ele curtia um pouco mais a sua vida. Ele até brincou. Se eu tomasse apenas uma taça de vinho antes do jantar, talvez eu teria chegado mais longe da carreira. Não que eu me arrependa de tudo que eu fiz. Então vou ler para vocês agora o trecho específico que ele fala ali do Vasco Gagão. Comentando a situação de voltar aos campos. Inclusive, eles usam uma frase ali muito chamativa em inglês. The last dance. Traduzindo para o português, a última dança. Ou seja, seria aí a última equipe que o Snyder iria defender. Seria o Vasco, caso o Levenciano ganhe as eleições. Então vou ler para vocês agora um trecho na entrevista do Snyder com o Gianluca de Marazil. Um copo de vinho para brindar no início de uma nova carreira. Agora como a gente, depois quem sabe, há pouco menos de um ano, Wesley Snyder se despediu do futebol. Um campeão, cinco ligas nacionais e uma Copa do Mundo de clubes no quadro de avisos. Juntos, zero arrependimento de carregar. Eu poderia ter me tornado como Messi ou Ronaldo. Simplesmente não me apetecia. Já no passado, ele estava convencido disso. Agora ele reafirma, com serenidade. Gostei da minha vida. Talvez tenha tomado um copo no jantar. Léo e Cristiano são diferentes. Eles fizeram muitos sacrifícios. E tudo bem para mim. Minha carreira, apesar disso, ainda era incrível. Para os microfones de Gianluca de Marzo.com, o número 10 da Inter do triplete foi contando entre passado, presente e futuro. Nos últimos meses, comecei a trabalhar com jovens. Gosto de ajudá-los em seu crescimento. Na vida e no futebol, no entanto, tudo é possível. Executivo, treinador, tudo pode acontecer. Eu me aposentei? Sim, pelo menos por enquanto. O bilhete de identidade diz 35 anos. Mas o amor pelo campo pode prevalecer. Se chegar a chamada certa, Wesley estaria pronto para calçar as botas novamente. Fábio Cordella, parceiro do ex-meio campista e diretor de esporte, estaria pronto para levá-lo ao Vasco da Gama. The Last Dance. Com as devidas proporções, desta vez com o Dutch Flying no meio da pista de dança. Bom, rapaziada, está feito o registro aí, como sempre, o canal Futebol Aço em Cima do Laço. Na medida do possível, eu mesmo apuro algumas informações minhas. Deu trabalho, fui procurar essa notícia lá na Itália. Consegui também a palavra do Fábio Cordella, porque primeiro eu chequei essa informação. Falei, bom, vou dar uma ligada para o Fábio, vou pedir a opinião dele. A gente bateu um papo e ele me confirmou. Eu falei, Fábio, vi como você gravar um vídeo e me mandar para me colocar dentro da minha matéria. Ele falou, não, beleza, sem dúvida eu te mando. Inclusive, ele estava na Bélgica na hora que ele gravou o vídeo e me mandou. Então, a gente correu atrás, pegamos aí o depoimento do próprio Snyder em entrevista para o Gianluca de Marazio. Peguei aí o próprio Fábio Cordella, gravou uma exclusiva para o canal e deu a opinião dele e confirmou a notícia, Gui, de que de fato ele pediu o Snyder ali para poder possuir interesse, participar do projeto, voltar a jogar no Vasco da Gama. E o Snyder, numa outra entrevista para o Gianluca de Marazio, falou que se chegar a chamada certa ele voltaria a calçar as chuteiras e voltar, porque ele ainda tem muita gana pelo futebol. Provavelmente, o último clube dele ali, vou passar na tela para vocês o Transfermart, os últimos equipes aí do Snyder, jogou no Ajax, do Ajax foi para o Real Madrid, Real Madrid, Inter de Milão, Inter de Milão, Galatasaray, depois ele jogou no Nice da França e acabou a carreira agora no Catar, em agosto do ano passado, está aí há 10 meses parado já quase um ano, beleza? Então, ele disse, né, que chegando a chamada certa ele voltaria a jogar, ou seja, provavelmente, como ele disse, que ainda tem vontade de jogar futebol, ele parou porque não teve uma grande proposta e estava no Catar ali, todo mundo sabe que o futebol não catar aquele no Barro Tijouro, os caras vão lá mais para pegar uma grana. Então, para finalizar, galera, esses giros de notícias, vou colocar mais uma vez o Fábio Cordelo 3 final, que ele fala ali do Snyder e depois eu vou abrir aqui para vocês deixarem a opinião de vocês e opinarem sobre essa situação. Acha uma boa volta do Snyder ao futebol? Acha que não? Já deu? Tem que parar com isso, ficar pensando em medalhão? E aí, atirou para 37, para 38 no outro ano, né? O Snyder agora já aposentado com 36 para 37. Pô, tem um Teixeira aí com 30. Ah, vai um outro jogador? Não. Pô, tem que trazer jogador jovem. Comenta aí e deixa a opinião de vocês. Vou deixar no final agora aí o Fábio Cordelo aí repetindo a informação. Vou nem voltar mais não, vou me despedir aqui. 1, 2, 3, futebol aço. Tamo junto família e a qualquer momento é Diego em volta. Vasco, tamo junto. Se inscreva no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo e compartilha para todos os seus amigos vascaínos. Vamos fazer esse vídeo e ir embora aí e ver o que a galera acha dessa situação. Segue a gente no Instagram. Com vocês, Fábio Cordelo. Fui! Olá, Diego, como estás? Acabou de chegar em Bélgica. Graças a Deus estamos viajando outra vez. Ayer estive com o Snyder, como todo o mundo ha visto de mim live. Me ha perguntado muito sobre Vasco e tudo. E, claramente, me ha dicho que se Fabio é o diretor do Vasco, ele não para brincada, como se diz no Brasil, mas de verdade, já começa desde o lunes próximo um plano de treinamento para tomar forma física, porque tem 35 anos e tem ganas de voltar a ogar a futebol, então, com o Fabio tudo é possível. Um abraço. Tchau, Diego.